O princípio do amor é a escuta, por isso perguntar é um jeito de amar. Quando aquele mestre da lei se aproximou de Jesus e perguntou qual é o maior mandamento, Jesus respondeu, ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. O princípio do amor é este ouve Israel, escuta Israel, chama Israel, abrir-se ao outro, escutar a voz do outro, estar em sintonia com a voz do outro, é o princípio do amor. É o princípio da misericórdia, é o princípio da compaixão. E uma das melhores técnicas para escutar é fazer uma pergunta. Perguntar é um jeito de amar. Perguntar é um jeito de amar. O que é isso?